Cara, eu nunca, eu acho que eu nunca perguntei isso pra ninguém que já teve essa experiência. Mas como é que é morar na rua, cara? Eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Cara, que já morava na rua há muitos anos, que já tinha horário de dormir, já era tudo banco dos caras já. Aí quando eu se deitei nesse banco pra dormir, que eu tô dormindo, eu já acordo com a mãozada, já de um já. Quatro elementos. Tu era servente pra não se morar na rua. Isso, claro. Eu ia subir sustentar com o que? Eu ia comer o que? Eu tinha que viver. Você nunca fez nada, roubar de... Roubar? Eu fiquei muito feliz, assim, o reconhecimento que eu tive. Tipo, de gravar lata. Porque antigamente, mano, eu vim de um projeto chamado Lactomia. A gente não tinha... Lactomia. Isso, a gente não tinha condições de comprar instrumento na época. E a gente tinha só o sonho. Primeiro veio a banda Arrastão, que foi quando eu fiz a minha primeira composição. Que se chamava Vendaval, com oito anos. Vendaval? É, porque na época, tava tendo... No Jornal Nacional tava o Haiti... Não é aquela música? Atravessou... Não, não. Tem nada a ver. A minha música Vendaval eu fiz em oitenta e oito. Foi minha primeira composição. Tava passando no Jornal Nacional. O Haiti tava... Aquela guerra com fome, a guerra do Haiti. Não sei se vocês... Não acho que não é da época de vocês, a guerra do Haiti. E passou muita gente com fome, não sei o quê. E tavam vendo aí o cara do Jornal Nacional Vendaval em Haiti, todo mundo com fome, aquela coisa. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu fui dormir. E eu sempre fui imperativo. Quando eu acordei de manhã, com minha avó, fez um cuscuz com café pra mim com leite. Eu tomando cuscuz e comecei a bater na mesa. Vendaval, corre e anda, mas espera, espera a vida chegar. No corre, corre das ruas, fome e miséria matam muita gente. Por isso tem pessoas que faz, que faz, arrastam com a gente. Político corrupto nem se fala, por isso que se diz. Que país é este? Com tanta miséria e fome, tem gente dormindo nas ruas, esperando alguém passar pra ele roubar. Um dia esse quadro de miséria e fome nesse mundo vai ter que acabar. Aí foi quando o Jair viu isso aí, irmão. Tu veio com oito anos de idade. Aí foi quando o Jair viu isso aí. Aí o Jair disse assim, macho, vamos montar a banda Arrastão, uma banda de lata aí e vamos ficar tocando em aniversário. Aí foi quando começou a história da gente entrar na música. Eu, Sim, o Elber, Dedé, Finado Furunga. Aí a gente começou a tocar lata pelo meio dos aniversários dos nossos tios, do nosso avô. Aí eu fui convidar pra tocar no aniversário do meu Finado Avô. Aí eu cheguei lá e cantei essa música. Aí o povo aí endoidou minha família. Um menino de oito anos cantando essa música aí com uma letra totalmente diferente do oito anos. Agora não, mas com oito anos faz uma música com a letra dessa. Não é, cara. Em 88, aí foi daí que eu comecei. Aí quando foi em 89, eu gaiata, ó, fugir de casa, ó. Eu fui pro Candial, ia ter uma festa, porque Brau, ele sempre dava picolé, dia das crianças, pau de sebo. Tinha tudo aquela onda na Semana Santa. Ele dava presente pra gente. Só que Bel do Chiclete, Brau, tava estourado com aquela música. O vento faz andevo, o teu cabelo alinhado, acostumado, comer enrolado. Aí Bel do Chiclete foi cantar lá no bairro. Quando chegou lá no bairro, Brau fez uma pergunta. Que dia, o que é que se comemora no dia 30 de fevereiro? Aí eu peguei e disse assim, nada. Por quê? Eu falei, porque dia 30 de fevereiro não existe. Aí Brau, porra, você é inteligente pra caralho nessa cana. Você sabe cantar? Eu falei, sei. Aí ele pegou e disse assim, pô, vem aqui, sobe aqui pra ver se você sabe cantar mesmo. Aí eu comecei a cantar essa porra dessa música aí. O vento faz andevo, o teu cabelo alinhado, acostumado, comer enrolado. Acho que o papo é do seu sapato. Minha aí, eu coitando, mano, cantando isso aí, mano. Pensa aí. Aí foi daí que eu vim começar aí. Cara, tu começou uma música muito cedo, né, velho? Muito cedo, samba escorpe, parceiro. Na época que, sabe que não era nada, Tatal do Araqueto. Tatal do Araqueto, ele... Ô, velho, deixa só o microfone assinar, tô à frente aqui, ó. Pronto. Pode subir mais ele aqui, ó. Pronto. Porque às vezes tu tá falando aqui... Eu sou muito imperativo isso. É, eu fico movimentando. Fica de boa. Pronto. Tatal do Araqueto, ele era um cara que bebia no bar da minha mãe, que me criou e do meu pai, no Engenheiro Velho da Federação. Sempre final de semana meu pai tinha um racha, um jogo de futebol, com os amigos dele e Tatal sem participar. Não jogava porra nenhuma, mas ia pra lá. E aí ele andava com meu pai nessa época. Eu era muito pequeno. Aí eu tinha referência do samba escorpe, samba de rua, né? Aí eu ficava dia de domingo e meu pai não me criou na rua. Eu fui um menino muito restrito. Meu pai me deu a educação muito rígida, apesar de eu ter vivido com meu pai até os 12 anos de idade. Mas meu pai nunca me deixou com amizade. Meu pai nunca me deixou me influenciar com ninguém. Ele sempre dizia, puta, só ladrão só. Se for roubar, roube só. Se for matar, mate só. Se for fazer qualquer porra na tua vida, faça sozinho. Porque quanto mais você fizer sozinho, ninguém vai descobrir nada do que tu tá fazendo na tua vida. E aí assim, me leia nisso. Aí eu ficava lá vendo o samba escorpe tocando. A gente agarrava no outro dia lá na escola. A professora ia botar eu pra fora da sala de aula. Chegava em casa e meu pai me botava ajoelhado no milho porque eu era muito danado. Era, amigão, você não tá entendendo? Não. Meu pai era muito rígido comigo. Mas eu vou ser sincero. Eu agradeço tudo que meu pai fez. Sabe por quê? Me ensinou a ser homem. Talvez a imperatividade que eu tinha, se ele não fosse tão rígido comigo, talvez eu poderia ser até uma pessoa diferente. Ele me criou só até os 12 anos, né? Mas ele me deu uma educação que se os meninos de hoje, as adolescências de hoje, tivessem a educação que eu tive, talvez tivesse muita gente aqui pra contar essa história que eu tô contando hoje aqui pra vocês. Tá entendendo? Uma vez vou contar uma história. Tava passeando pelo Campo Grande. Os caras vendiam bombom. Eu fui lá, parceiro, peguei dois doces de goiaba. Minha mãe tava lá do outro lado e viu. No que ela viu, ela me chamou. Não disse nada. Pegou, deu uma tapa na minha cara e mandou devolver o doce pro cara. Disse assim, eu tô criando nenhum homem, nenhum vagabundo, nenhum bandido, não. Se tu quer dar pra quem não presta, não é na minha casa. Você vai morar nem que você vai viver, não. Trabalhe pra você comprar seu doce. E aí, véi, essa história doeu tanto em mim, tomar um tapa na cara na frente de tanta gente. Eu disse assim, é, véi, essa vida de bandido ou coisa do tipo, não vai dar pra mim, não. Tá entendendo o que é que eu quero te explicar? E aí, então, acho que essa minha educação fez eu ser esse homem que eu sou hoje. Que se hoje você dá uma tapa na cara de um filho, você vai preso no outro dia. A gente fica logo com depressão. A gente diz que seu pai não presta, ela quer te matar, não quer respeitar porque o pai tomou aquela atitude no momento. Vai fazer enchantar esse sentimento pra ela, é cruel, cara. A criação antiga, pra mim, foi a melhor, irmão. A de hoje, você não pode nem falar alto com a criança, que a criança já se sente depressiva. Eu não gosto do meu pai, meu pai é mau comigo. Tem que ter cuidado, que o cérebro tá em desenvolvimento. Ah, tá bom. Você vai criar trauma, é assim que é. E eu não sou traumatizado. E eu não sou traumatizado. Morei na rua 12 anos. Ô, velho, explica essa história. Tu morou com teu pai até os seus dozentos de idade? Isso. Aí foi assim a história. Por que você foi morar na rua? Porque assim, eu sempre fui um menino. A música eu descobri desde criança. E o Carlinhos Brau teve contato contigo, né? Isso. Novinho. Na rua, isso. O que foi que aconteceu? Eu fui morar no Geveiro da Federação. Com nove anos eu saí e fui morar nos Barris, beleza? Aí fui estudar em uma escola. Quando eu chegava lá na escola, eu era muito danado. E a diretora da escola exigiu que eu só entraria na escola se eu tivesse um acompanhamento psicólogo. A escola já tinha me suspendido, mas sempre eu fui nerd. Sempre eu fui inteligente. Minhas notas sempre foram boas. Mas a minha pessoa em si, eu sempre fui malino. Não nego. Sempre fui muito danado. Aí o que foi que aconteceu nessa época da escola? Fugiu um pouco do assunto. Sim. Aí meu pai me botou pra psicóloga e eu ganhava o dinheiro de transporte. Nesse dinheiro de transporte eu passava por baixo. Ganhava o dinheiro, né? Passava por baixo e ganhava o dinheiro. E o que que acontecia? Eu gostava de jogar videogame Cadillac Dinossauro na época. Arcadezinho. Aí eu ia lá pra lá, rapaz, velho. Comprar um cachorro quente com refrigerante com o dinheiro do transporte que meu pai me dava. E o troco eu comprava cinco fichinhas e ia jogar Cadillac Dinossauro. Nesse dia, parceiro, eu tava perto de zerar, meu irmão. E o vício, pai. E eu tinha horário de chegar em casa, velho. Seis e meia da noite eu tinha que estar em casa. Pra você ter noção. Deu sete horas, deu sete e meia. Cadê? Eu fui chegar em casa oito e vinte da noite, irmão. Meu pai já tava lá na porta. Você tava onde, rapaz? Aí eu não ia mentir, velho. Fale a verdade. Pai, eu tava no shopping jogando videogame e tal. Só que meu pai não queria saber disso aí, não, parceiro. Horário era horário pra ele. Dava nove horas, ele queria eu dormindo e não queria saber se era nove e um. Era pra eu dormir e pronto. E aí quando deu esse horário aí que eu não cheguei em casa, eu disse que bando de vagabundo não entrava mais na casa dele, não. Era pra eu procurar viver minha vida a partir de hoje, já que eu era dono do meu próprio nariz. Que eu não respeitei a ordem dele. E aí eu com a roupa do corpo mesmo, fui dormir no banco da praça. Que loucura, bicho. E aí sentei, fiquei sem acreditar que tava acontecendo aquilo comigo, chorando. E aí pro meu azar, eu deitei no banco dos caras que já moravam na rua há muitos anos, que já tinham horário de dormir, já era tudo banco dos caras já. Aí quando eu se deitei nesse banco pra dormir, que eu tô dormindo, eu já acordo com a mão usada, já de um já. Hã? Quatro elementos? Aí, mas tu tá sentado aqui, isso aqui é meu, não sei o que. Já foram tudo procurando comigo. Eu vi, macho, aqui eu vou apoiar que nem presta, peraí. Ou eu tomo uma atitude aqui, eu vou levar ali, move, vou... Meu filho, do jeito que eu vi que eu já levantei, já tinha uma pedra aqui do meu lado, já fui levantando, dando um murro de pedra na cara de um, meu filho, saí correndo. Não que eu saí correndo, que eu bagacei a cara de um no chão, meu filho, os outros foram defender o outro que tava no chão, deu tempo, ó, eu vou lá, os outros três vêm correndo atrás de mim pra me pegar. Eu entrei no Detran abandonado, meu filho. Me pegaram, foi porra. Entrei dentro do carro, fiquei lá dentro do carro lá, meu filho. Eles me procurando, me procurando, acharam, foi porra. Aí eu peguei, fui pro Sinal. Fui pro Sinal. Aí comecei a pedir dinheiro pra vender picolé. Vender picolé lá na Praça Piedade, em Salvador. E aí consegui o dinheiro de comprar a caixa de picolé. Aí comecei a vender picolé lá na Lapa. Isso é com 12 anos de idade. Isso, já com 12 anos. Aí comecei a me virar vendendo picolé e rosquinha. Aí por ironia de destino, minha avó ia fazer um... Minha avó ia tava pra se aposentar e o INSS ficava lá no centro da cidade. Minha avó me viu no banco da Praça da Piedade. Aí minha avó, meu filho, você tá fazendo o que aqui? Aí meu pai me botou pra fora de casa. Ela é meu ofício, não é vida não, não sei o quê, não sei o quê. Isso é que minha avó me levou pro Candial. Aí começa a minha história no Candial. Minha avó me levou pro Candial, que é onde ela tinha nascido. Até então eu ia lá, via vai quem vem tocar, via brau tocar. Mas eu não fazia parte do movimento. Meu movimento era parte do samba. Samba Scorpio, foi minha geração, né? Aí o que foi que aconteceu? Minha avó me levou pro Candial. Aí eu fui morar com minha avó. Aí eu ia todo dia vender picolé. Minha vida já começou a melhorar, né? Já tinha um ar pra dormir. Demorou oito meses. Meu pai se separa da minha mãe, que me criou. E aí vai morar no Candial também. Puta que pariu. Aí, parceiro. No começo tudo flores. Aí eu comecei a trabalhar de office boy. Ele me botou no emprego de office boy. Eu comecei a trabalhar de boa. E aí ele começou a guardar o dinheiro pra poder fazer a nossa casa lá e tal. E aí depois a gente não se deu bem de novo. Eu fui morar na rua de novo. Com 15 anos. Aí eu voltei pra rua pra 16 anos. Voltei a morar na rua de novo. Sem apoio de ninguém. Só com a música no coração. Cara, eu acho que eu nunca perguntei isso pra ninguém que já teve essa experiência. Mas como é que é morar na rua, cara? Eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Você sabe o que é chuva. Você sabe o que é sol. Você não sabe o que é dormir. Você não sabe o que é comer dinheiro. Eu já dormi na casa de cachorro, parceiro. Em plena chuva. Teve uma vez que eu cheguei do trabalho. Eu trabalhava na Elbra nessa época. Aí tava chovendo pra caralho. Aquela chuva em Salvador insuportável. E eu no outro dia tinha que ir pra obra de novo, meu filho. Trabalhar de arredade de pedreiro não é fácil, não. Ah, tu era servente pra mim, não se morava na rua. Isso, claro. Eu ia me sustentar com o que? Eu ia comer o que? Eu tinha que viver. Você nunca fez nada, roubar? Roubar? Não tem nem perigo. Eu nunca fiz esse negócio aí, não. Desde aquela lição que você teve? Desde aqui, não. Eu já fui, eu fui briguento. Quando eu saí de casa, eu comecei a treinar boxe com meus amigos. Eu fui briguento. Eu era muito briguento. De ir pra casa de outro bairro, dar limuro na cara dos outros. Não tinha medo de ir, era destemido. Invadir favela e brigar com os caras. Mas aí Deus foi tão bom comigo. Na época da Argang, né? Isso, que eu com 14 anos de idade, eu vim no Dolodum, um domingo. Olha essa história aí. Eu brigando com um cara, eu dei um murro nele. Ele era de outro... Ele era de outro bairro. Eu brigando com ele, eu dei um murro nele. O que foi que aconteceu? Ele foi e chamou mais seis caras pra invadir o meu bairro lá, que foi o Candiel. E aí ele foi armado, meu filho. Decidi aí, foi que Deus tocou no meu coração. Disse, isso não é vida pra mim, não. Foi tudo armado. Pra me pegar. Aí eu peguei e me escondi. Vi eles passando, vi tudo. Aí eu disse, rapaz, vou pegar ele, não sei o que. Decidi, é pra cá? Disse, não. Não quero essa vida pra mim. Vou me afastar dessas coisas. Eu acho que Deus tá tocando no meu coração. Aí eu voltei pro projeto Lactomia. Voltei com toda a força do mundo. Porque eu comecei a andar no Candial Grande. O Candial Grande não andava com o Candial Pequeno. Já era outro tipo de amizade. E no Candial Pequeno era que tava... No Candial de baixo era que tava a música. Lá em cima já não tava a música. Já era outro. Outro é bola, futebol, tamarineiro. Já era outra sequência. Aí eu comecei a me afastar dessas amizades que estavam me fazendo mal. Aí voltei a andar pro projeto Lactomia. Aí foi daí que Jair começou a me abraçar de novo. O Brau começou a ver o projeto. Aí deu o instrumento pra gente. Aí foi que minha vida foi mudando. Aí um belo dia eu fui trabalhar no Ghetto Square. Na obra. De ajudante de pedreiro. Com o meu primeiro salário. Eu comprei um violão. Trinta reais. Nunca me esqueço na Feira do Rolo. Trinta reais nos anos novos. Isso. Dinheiro, hein, velho. E muito dinheiro. Eu dei as tríplas do coração pra comprar esse violão, pai. Aí eu fiz uma música de Nossa Senhora, mano. De madrugada. Aí eu, Caveira, Dedé. Dedé toca com o Jamil hoje. Tocou com o Brau muitos anos. Isso na rua? Hã? Isso na rua? Eu morava na rua. E tinha o violão aí? Eu comprei o violão, sim. Comprei. Eu tinha o sonho de ser músico, velho. Música é a minha vida, meu irmão. A música me salvou. Eu tinha esse sonho mesmo. E os caras tudo dava risada na minha cara de anguidão que eu não sabia tocar nenhuma nota no violão. Aí eu via os caras tocando, chegava em casa, ficava tentando, arranhando. Aí Deus foi tão bom comigo que com três meses eu comecei a tocar quatro notas no violão. Aí com essas quatro notas eu fiz uma música chamada Nossa Senhora, na frente da casa de Brau. A irmã dele, quando eu vi, ela disse assim, poa, muito bonita essa música. Você não tem coragem de mostrar pra Brau, não? Isso era uma hora da manhã, velho. Três horas da manhã, nós estávamos lá no estúdio esperando o Brau sair. Brau estava gravando com o Daniela nessa época. A música Rapunzel. Nessa época aí. Aí a gente pegou, ficou lá no frio e quando o Carlinho saiu, eu mostrei a música pra ele. Ele lembrou de ti? Não, calma. E foi o primeiro contato que eu tive com o Brau quando eu voltei pro Candial, beleza? Beleza. Ele pegou, até então, eu via a Brau, tipo, a timbalada estourada. É, a gente ficava lá no movimento. Mas Brau ainda não sabia da minha história de vida, até aí. Até então. Quando foi no outro dia, ele não, resumindo, ele não ouviu a música. Estava muito tarde. Passou dias e dias e dias, ele foi fazer uma turnê. Aí ele sempre voltava pra ver a obra. Quando ele foi, voltou pra ver a obra, um belo dia e meio, em pleno horário de almoço, eu estava tocando a música, já estava tocando violão, já tinha aprendido muita coisa. Ele me viu dentro do banheiro, ele foi ver um negócio da obra de Deus, mano. Ele, eu dentro do banheiro tocando a música, porque os outros ficavam fazendo gozação da minha cara. Quando eu saio de dentro do banheiro, ó quem tá lá vendo, ele olhou pra mim, todo sujo de cimento, velho. Parecendo um pinhão de obra com bota, capacete. Aquela simplicidade mesmo. Ele olhou assim pra mim, você, você é artista? Eu falei, não sou como você, mas sonho um dia. E você é meu grande espelho. Ele, você mora onde? Ai, cadê a coragem de dizer que eu morava na rua? Hã? Fiquei calado. Eu falei, eu sou neto de Dona Vanju. Bem ligeiro assim, envergonhado. Você é neto de Dona Vanju? Eu falei, sou. Você é filho de bullying? Eu falei, não, sou filho de dozinho. Ah, ele, sério? Dozinho, meu grande amigo dozinho, não sei o que, não sei o que. Ele falou assim, de noite você vai fazer o que? Eu falei, nada, vai lá no estúdio que eu quero falar contigo. Aí eu fui pro estúdio. Hora, dez horas da noite, já tava lá esperando, macho. Aí ele olhou assim pra mim, ficou conversando comigo. Aí você toca surdo virado? Eu falei assim, rapaz, nunca, já toco. Mas nunca tinha tocado. Surdo virado. É, o instrumento da gente lá, que é um lançamento de Brown Tempo da Vai Quem Vem, dos anos 80. Aí eu falei, nunca tinha tocado surdo virado na vida. Toca, olha a vontade de vencer na vida da porra. Aí ele perguntou, né, o que é que eu fazia, por que que eu tava na obra, se eu era artista, se eu tinha uma voz boa, por que que eu tava trabalhando. Aí eu peguei e comecei a conversar com ele, que eu não tinha oportunidade, que eu morava na rua. E que meu pai não acreditava no meu talento, sempre achava que a música era coisa de vagabundo. Aí ele se sentiu na história dele, né, com a família dele, né, quando ele queria ser compositor, ser artista, né. Ele passou por muitas coisas também, familiar, que não vem a casa eu falar, não tem nada a ver, né. E aí ele pegou e disse, não, cara, eu vou te, eu vou te ajudar. Aí no mesmo dia ele me deu uma chave, de uma mansão lá, chamada Cotovelo. E me botou num projeto chamado Pracatum. E aí eu comecei a estudar. Aí quando eu cheguei lá nesse Cotovelo, mas todo tipo de instrumento do mundo que imaginar tinha lá, mano. Timbal, Sudo, Ripique, Bacurinha, tudo que tinha pro instrumento percussivo tinha lá. Eu falei, agora eu vou, agora eu vou aprender a tocar mesmo nessa porra. Só vivia lá naquela casa sozinho, vou tocar, vou ser o melhor percussionista que tem aqui nessa porra, meu irmão. E aí comecei a estudar, a tocar igual um doido, ia pra escola todo dia, todo sujo. E mesmo assim não saia da obra não, viu. Ia pra obra todo dia, saia da obra e ia pra escola. Aí o diretor da escola todo via, viu, meu intuito, minha vontade, não negava eu deixar eu estudar, não. Aí eu comecei a tocar. E você dormia na escola? Não, aí eu já tava dormindo no Cotovelo. Já tava dormindo na casa que o Brown me cedeu. Aí eu dormia no Cotovelo e quando passou uns três meses, o que foi que eles fizeram? Você não vai mais trabalhar na obra. Você vai estudar aqui e a gente vai te dar um salário mínimo e você vai ser tipo o caseiro da casa. Você vai morar na casa e a gente vai te dar um salário mínimo pra você, uma ajuda de custo. E você vai morar aqui e vai participar do projeto. Aí, porra, foi daí que minha vida vem mudar, né. Aí, nesse mesmo ano, eu gravei Crendiz, gravei com Arnaldo Antunes, né. Aí tive a oportunidade de ver Elza Soares, não gravei porque não deixaram, mas fiquei dentro do estúdio. Aí comecei a conviver dentro do estúdio com ele. Vendo grandes artistas. Grandes, meu filho. Lu Santos, Gilberto Gil, Caetano. Muita gente aqui no Ceará pensa que eu sou um doidinho, pai. Eu tô sendo real. Muita gente pensa que eu não sabe do texto da musicalidade, de onde eu vim, do berço que eu nasci, do que eu já fiz na música. Às vezes eu só tô chicoteado com esse... Esse balde aqui já foi jogado o lixo dentro dele, parceiro. Caraca. Esse balde aqui, dentro de um camarim de uma banda, que eu não vou citar o nome, que eu pedi pra sair. Até hoje o dono da banda não sabe o porquê. Foi por causa disso aqui, parceiro. Uma brincadeira sem graça. Jogaram o lixo dentro do meu balde. Eu fiquei tão revoltado que eu disse que não trabalhava mais, não. Uma brincadeira interna da própria banda? Interna, do próprio nosso amigo, porque eu não acreditava nisso aqui, não. Caraca. Achava que o balde era um instrumento maluco, um lixo, tipo isso. E menosprezava. Que doideira, bicho. Não dá pra entender, não, como é o mundo, não. Aí eu peguei e disse que não ia mais tocar. E, tipo, como é que eu posso falar que fugiu o assunto? Mexeu, aí mexeu com a tua própria autoestima, né? Com a minha autoestima, pronto. Mexeu com a minha autoestima. Eu não quis mais saber de tocar com ninguém nesse tempo aí. Foi aí a história de eu vir e tocar com o Walter Donadão. De ele me ligar um certo dia e me pedir pra botar um xequerê. Porque foi eu que botei o xequerê no mundo do forró. No forró moral. Porque na época do forró moral, era dançarina. Cinco, seis dançarinas em cima do palco e o músico ganhando 70 reais pro show. E dançarina ganhando 5 mil reais por mês. E aí, quem faz o show é dançarina ou é músico? Quem que dá o sol lá é dançarina ou músico? Eu cheguei pra Filipão e disse, irmão, quer economizar uma grana e pagar melhor a gente, não? Ele olhou pra mim e disse, cara, quer que... Porque assim, Felipe foi um cara que ele me escutou muito no tempo do forró moral. É, isso aí. Isso aí foi no tempo do forró moral. O cara que teve a responsabilidade de botar instrumento no mundo do forró foi eu. Acho que a primeira... Agora que as pessoas vão saber que foi eu. Porque eu nunca tinha revelado isso, né? E por que que eu botei isso? Porque Filipão, na época, ele queria tirar dançarina. Mas Felipe sempre foi um cara tímido. Apesar daquele jeito, daquelas danças dele, ele sempre foi pacato. Aí quando ele viu, eu disse assim, rapaz, vamos tirar as dançarinas. Você aumenta o salário da gente. E bota dois percussionistas na frente, fazendo a onda galizinha contigo. Aí o percussionista vai fazer só o que? Se a gente só toca no começo e depois não faz nada. Eu disse, rapaz, bota um xequerê e um torpedo aí na frente. E nós fica fazendo a galizinha aí na frente com você dançando e fazendo a putaria. Ele olhou assim, mas como é que nós vai puxar os cabos? Aí eu mostrei do tempo da timbalada. A minha experiência musical que eu tive, de vindos grandes. Disse, macho, é só puxar o cabo aqui, pra botar o timbal aqui por baixo. Microfona o timbal por baixo, vai dar um som grave muito top. A timbalada usava assim. Se você fizer assim, vai dar certo do mesmo jeito. Aí foi onde o técnico de som ainda diz assim, não, isso não vai dar certo não. Já viu isso, já viu músico, não sei o que, tá em frente de banda de forró, não sei o que, em banda. Aí só porque ele falou isso, Felipe não gosta de pessoas assim. Passou uma semana, Felipe montou o projeto do Filipão Carreira Solo e disse que a formação ia ser daquele jeito lá. Aí tiveram que engolir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho